Era um desastre pra comer. Meu pai de castigo um dia falou, você vai comer essas duas latas de peça e calda, duas. Eu falei, beleza. Comi e nunca mais não me ofereceu nada. Tô falando isso porque tudo que eu fazia eu ia no meu limite. Eu treinei mais que qualquer um no planeta. Mais que qualquer um. Queria ser o melhor do mundo, era o meu sonho. Jogar na seleção, ser o melhor do mundo. Não consegui. Tem gente muito melhor que eu. Mas eu treinei mais que qualquer um. Eu vou dormir hoje? Falo, pô, eu não podia dar mais. Eu fiz o que dava. Não podia dar mais. Isso é um orgulho danado que eu tenho. E eu tento passar isso pro meu filho, pros meninos. Vocês querem fazer alguma coisa? 100%. Não tem 90%.